Fala rapaziada, começando mais um vlog aqui no canal, Botafogo e Defensa e Justiça pela Senhora Americana, rapaziada, é o fogão do meu coração em todos os jogos Botafogo, mais um, fomos lá com a São Paulo, Botafogo e São Paulo, fomos pra mim Botafogo com zero, agora estamos aqui no Canção de novo, nessa casa, tranquilinho, para o Botafogo e Defensa e Justiça pela Senhora Americana, mano, jogo difícil, mas já vai deixando o teu like, onde você vai conhecer, aqui, infelizmente a Comeball é muito suportável e é meio de fresh, então não tem nenhum tipo de fresh, porque a Comeball não deixa, vamos embora, é fazer um resultado aqui, para ir tranquilo lá, buscar só um empatezinho, desculpa se ficar fazendo, bora, até mais um fogo, vem com a gente Eu já estamos aqui dentro, rapaziada, esperando que o meu jogo começar, faltam 10 minutinhos, entrar um bem só da hora do jogo, mas cara, deu uma indignação, falar um pouquinho aqui, eu boto fogo só, cara, é, eu confio a Copa das Campeitas Robas, no dia que lançou, sou sócio dos meus fogos, depois de duas semanas sem me entregar, pagando a mais, distanciada, repetida, beleza, aí eu quero comprar camisa, onde eu compro, o seu online me entrega, esperei para eu comprar aqui no estádio, simplesmente quando eu comprar, não tinha camisa, não sei, não consegui comprar, não tem loja, a loja online me entrega, a loja do estádio, não tem estoque, onde eu compro camisa, eu quero camisa do Botafogo, se puder me responder, eu queria muito, A gente tem camisa nova, mas vocês estão prejudicando, enfim, é um desabafo que serve para quem também não está assistindo, fora! Eu tô pegando minha Н Mãe Aplausos 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 Não, 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 não. Tchertino consegue dar no gol. Tchertino sabe se está, não sabe. Que bom. Meu Deus, meu Deus. Bora, bota fogo. Vamos. Para eles. O juiz foi ao bate e não sabe se é pênalti ou expulsou. Como sabe o que ele está fazendo de levar. Olha esse agulho, meu irmão. Como mostra? Parece que ele está vendo vermelho para o Tchertino. O que foi? O cara está há anos no campo. Não chega um carrinho e nada para tirar o cara no campo. Deve ter uns 5, 10 minutos já. É inadmissível. É inadmissível. Cadê o carrinho? Olha que é inadmissível. Cala, nem bater, ele quer voltar já, já quer voltar agora, já quer voltar esse lixo . 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 Eu te amo, meu amor, fora eu te amo, o meu sangue febre por você. Eu te amo, fora eu te amo, o meu sangue febre por você. Gabriel Pires voltou, ele voltou, o nome voltou. Gabriel Pires voltou. Eu te amo, eu te amo, o meu sangue febre por você. Faltou meu fogão Música Música Boa Diego Bora, bora, bora Tá no Diego, tá no Diego, tá no Diego, porra Bota e bate, bota e bate, bota e bate Agora não Bora, vai, ó Bora Bora Alvin, para de brincadeira, meu Música Ah, cara de sacanagem, as duas não gostam Atrapalha jogando e dá falta, mano Bicadinha, mano Só não, joga o Botafogo e joga a bola Botafogo e joga a bola Música Que merda Música Que isso, que isso Que brincadeira, irmão Fuzão, fuzão do caralho De brincadeira Boliviano, de ver Ah, meu Deus Ah, meu Deus Bolo defesa, uma bobeira da Zaga Botafogo Tá aí Ah, um quilo de quatro Ah, isso é complicado Se ele fizer, é milagre Ah, hein Ah, não É inacreditável Você ter um Carlos Alberto Se não relacionar o cara Me colocar, jurosantos O cara se merou contra o Botafogo Errou tudo Tudo Entregou aí uma possível vitória E uma possível classificação para ser um final É isso aí Continua o Santos Ótimo, olha aí a vontade, cara Olha a vontade desse time É inacreditável Olha isso É inacreditável Empatando em casa Os caras não estão jogando Sem vontade nenhuma Uh Aplaudir o que, mano? Passar em casa Jogueira, mano